Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 graus, o ponto da virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidade de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Felipe Dimmer de Lemos nasceu e cresceu em Monte Negro, Rio Grande do Sul, em uma família bem estruturada, onde nunca sentiu falta de nada. Do pai, radialista, ele herdou o amor pela música rock, a ponto de ter sua vida totalmente voltada para o que se tornou seu vice-cultural. Mas um dia, uma revolução de verdade aconteceu em sua vida. Ele ouviu dizer de verdades bíblicas, ganhou uma bíblia, pegou cachumba e teve um encontro com Deus. Que história é essa? Qual foi o ponto da virada de 180 graus na vida desse jovem tão querido por Deus? Isso é o que nós vamos saber agora com o nosso convidado especial de hoje, Felipe. Um prazer para a gente ter você aqui, muito obrigada. Prazer é mesmo. Eu te agradeço pela sua oportunidade. Veio lá de Brasília, né, Felipe? Para dividir com a gente seu testemunho, é isso? Exatamente. Lá de Brasília para conversar um pouquinho, né? Que legal. Felipe, que boas lembranças que você tem da sua infância? Ótimas lembranças. Minha infância foi uma infância que meus pais sempre ensinaram princípios gerais de honestidade, de boa conduta, de respeito aos outros, né? Então, na nossa casa, embora a gente não tivesse uma... A gente tinha uma religião, evidentemente, mas nós não éramos praticantes tão assíduos dessa religião. Então, mesmo assim, a gente tinha princípios, um ambiente de amor, de carinho, de consideração, uns pelos outros. Então, o ambiente da minha casa era um ambiente, assim, bastante acolhedor e, basicamente, a gente não tinha nenhuma... nunca tivemos uma grande dificuldade ou separação entre filhos e pais. Ai, que legal. Era uma família bem estruturada, digamos assim, né? Bonito, que legal. E se você pudesse dizer, então, dos privilégios, né? Que privilégios que você teve de fazer parte dessa família? O privilégio foi... é, né? É... muito grande porque eu aprendi princípios principalmente de trabalho. E minha mãe também funcionária pública. Ela se aposentou como professora da rede pública estadual. Olha... Foi professora por mais de 30 anos... É mesmo? ...de pré-escola. Olha... Ela se especializou praticamente em pré-escola. Estamos pequenininhos, né? Daí essa característica amorosa, né? Ela sempre seve acostumada a tratar um pouco os filhos como criancinhas ainda, né? Então, é... Eles terminaram a sua carreira profissional, digamos assim, com essas profissões. O meu pai tivesse passado por outras profissões também, mas a minha mãe sempre foi professora. A sua adolescência. O que que marcou a sua adolescência? Minha adolescência foi marcada... Eu morava, digamos assim, um pouco afastado do centro da cidade. Então, numa área semi-rural. Não rural, né? Nossa família não era... Plantavam. Mas morava num lugar um pouco mais afastado. Então, a minha adolescência foi na rua. Vamos dizer assim. Brincando na rua, subindo em árvore. Saindo de casa cedo e voltando muito à tarde. Brincando com os amigos na rua. Jogando futebol. Correndo. Que delícia. Comendo frutas. Olha, sim. E, enfim, brincadeiras típicas de quem fica na rua. Não, não, não. Nessa época não era muito comum ficar na internet, né? É. Não tinha muito. Televisão a gente assistia muito pouco. É mesmo? É, pelo menos assim. Em alguns horários apenas. Hum, hum. Né? Claro, isso porque tinha escola, então... Sim. Mas geralmente depois da escola a gente brincava mais na rua. Ai, dê saudade, né? É. Era muito diferente do que é hoje, né? A gente tinha uma vida mais assim, mais aberta, mais arejada, mais em contato com a natureza. Eu, pelo menos, tive... Meu irmão já teve um pouquinho menos. É mesmo? Mudou um pouquinho. Mas ainda teve. E eu praticamente fiquei o tempo inteiro na rua, né? Ai, que gostoso. E você vinha dizendo que vocês não eram, assim, de uma família com muita influência religiosa, né? Muito ativa ou praticante de religião. E você, pessoalmente, né? Vivendo num país de maioria católica e cristã como o nosso, você... Qual era a sua relação com Deus, sua noção de Deus nesse período, né? De juventude. Como é que foi? Minha noção de Deus era um pouco, digamos assim, inexistente, eu vou dizer assim. É mesmo? Porque, claro, a minha família é luterana, né? Era luterana, né? E, evidentemente, ímos, vez por outra, aos cultos, que são comuns da igreja luterana, que é uma igreja mais conhecida e mais forte, principalmente no sul e sudeste do Brasil, né? E a gente... Eu recebia algumas orientações bíblicas num curso que se dava pra adolescentes lá na igreja, mas eu não tinha uma experiência com Deus, assim. Eu ouvia histórias bíblicas, sabia o que era uma oração, mas eu, por exemplo, não praticava oração. Olha... Eu não fazia orações individuais, eu não fui acostumado a fazer isso. Eu também não fui acostumado a estudar a Bíblia. Então, eu não tinha o hábito de, eu, por minha própria conta, até uma determinada idade, eu ler a Bíblia. Sim. Então, eu acabei sendo mais influenciado por outros tipos de culturas, e não tanto a cultura religiosa. Porque havia outros tipos de influências que começaram a me chamar mais atenção. Sim. Como eu não tinha uma base religiosa, assim, digamos assim, de mais sólida, mais consistente, eu acabei influenciando por outros tipos de ideias, de ideologias, de conceitos. E foi por eles que eu me guiei, mas eu não tinha, assim, nada contra Deus, vamos colocar assim. Eu não era contra Deus, mas eu também não era alguém que se relacionava com Deus também. Então, eu não tinha, eu não tinha, era uma relação meio indiferente, eu vou dizer assim, contra Deus, pelo menos a minha juventude. A medida que você foi amadurecendo, e aí você vai criando uma identidade, se definindo como pessoa, que tipo de filosofias que começaram a tomar parte da sua vida? Olha, eu aderi à filosofia do rock. É, porque ela era a ideologia com a qual eu mais me identifiquei durante um bom tempo, né? Começo da pré-adolescência, adolescência... Como que você conheceu o mundo do rock? Com amigos, né? Amigos de escola, amigos de rua, vamos dizer assim, amigos que não eram necessariamente meus colegas de aula, mas que eram amigos dos que estudavam comigo, né? Eles ouviam isso lá pelos anos, final dos anos 80, início dos anos 90. O rock estava bastante forte, o Brasil tinha sediado em 85, o primeiro rock em Rio. Então, o rock tinha adquirido uma visibilidade muito grande. Então, muitos jovens estavam influenciados com isso. E, claro, eu também acabei... E aí, algumas ideologias que, naquela época, me cativaram, né? Como liberdade de pensamento, aquele negócio de você não, muitas vezes, pensar por si mesmo, ter uma consciência crítica muito grande, questionar os poderes constituídos, questionar até alguns valores que a sociedade tem. Então, isso estava dentro da música rock. Porque, às vezes, as pessoas pensam que a música rock é só um estilo musical como qualquer outro. Então, você coloca ele dentro de um grupo de outros estilos. Mas existe uma filosofia por trás. Interessante. Existe um conceito por trás que algumas pessoas aderem e abraçam. Eu abracei, eu lia tudo sobre rock, eu escutava rock todo dia, eu consumia produtos de rock. Até uma determinada idade, eu nunca tinha usado uma camiseta de botão, por exemplo. Eu só usava camiseta preta com estampa de discos, de capa de discos, de rock. Gente, que interessante. Um dos mais diferentes desenhos que você possa imaginar. E que tem um simbolismo muito forte por trás. Faz parte da filosofia. Então, eu era bem envolvido. Eu estava totalmente imerso nessa cultura, vamos colocar assim, nessa ideologia. E eu acreditava que isso era interessante para mim, porque me fazia mais crítico. Até mais inteligente, vamos colocar assim. Olha, eu não sou tão alienado como os outros. Eu penso. E havia alguns movimentos de pessoas que também faziam parte disso. E elas também incentivavam a gente a pensar. Traziam alguns livros até que questionavam algumas coisas. Que estavam ligados aos cantores de rock. Então, alguns cantores de rock liam determinados livros. A gente também acabava dando uma olhada para ver se aquela filosofia também podia se assimilar. Que interessante isso, Felipe. Para a gente conhecer um pouquinho mais desse lado do Felipe Lemos. Por exemplo, dentro de casa você tinha liberdade também para se expressar 100% dentro da filosofia do rock? Eu, sim. Seu quarto, por exemplo. Como é que era seu quarto? Meu quarto era totalmente decorado com motivos de rock. É mesmo? É, naquela época a gente não tinha muito acesso à internet. Então, a gente tinha muito pôster. Sim. Aqueles pôsteres que vêm em revistas e tal. Então, todo quarto tinha pôster. Dos ídolos do rock, né? Principais. Porta, janela, parede. Tudo. Tudo decorado. E aí, discos. Primeiro, os LPs. Eu sou um pouquinho mais antiguinho. Então, eu sou do tempo dos long plays, né? Sim. As bolachas de vinil, né? Eu também. E a gente nem é tão velho assim, né, Felipe? É que já parece tão antigo, né? Depois vieram os CDs. Então, os CDs também comecei a... Só que eu tinha muita coleção. Como o meu pai já tinha sido radialista durante um tempo, ele tinha muitos discos daquele rock mais antigo. Anos 60, 70. Eu acabei incorporando também essa discografia ao meu acervo também. E a gente tinha muita coisa lá. Só que assim, era uma... Era uma... Eu vivia imerso, não tinha problemas. Eu ouvia música. Acho que eu via música bastante alta, né? E incomodava um pouco. Acho que incomodava meus pais em alguns momentos, mas eles... O convívio era pacífico. O convívio era pacífico, só que eles respeitavam. Às vezes eles não gostavam muito de alguma questão, porque isso também implicava muitas vezes ir a festas, voltar tarde, estar fora e muitas vezes não dizer onde é que estava, não dar muita satisfação. Isso eu acho que chateava eles um pouco, né? Porque ficava uma coisa meio sem controle. Mas era essa mais ou menos a ideologia do rock. Você não me controla e eu não controlo você. Eu sou livre. Que bom que eles respeitaram, né? Eu acho que eles respeitavam, mas no fundo eles tinham um pouco de medo. Até onde isso podia ir, né? Claro, como pais, né? E ainda mais do tipo de pais que você descreveu, em início. Eles eram muito preocupados. Mas eles também procuravam, digamos assim, ver até onde é que eu iria com aquilo ali, né? Mas eu procurei, assim, nunca me envolvi em nada assim que pudesse causar um tipo de constrangimento pra eles. Sim. E também nunca me envolvi com outras etapas, que eu acredito que o rock leva a outras etapas. Muitos amigos com quem eu andava usavam drogas, por exemplo. Muitos. Grande parte. Eu nunca me envolvi com drogas. Nunca me envolvi com drogas. Mas eu digo que eu estava no limiar. Eu acredito que se não houvesse alguma mudança na minha vida, o passo seguinte seria o envolvimento com drogas. Faz parte, né? Faz parte. Embora alguns digam que não, no universo do rock, as drogas fazem parte. Elas são uma etapa do processo. Você pode até dizer que, inicialmente, você não quer se envolver, mas o ambiente é propício pra isso. Felipe, ainda fazendo mais uma ligação com aquela questão religiosa, né? Nessa fase onde você estava totalmente envolvido, a gente poderia usar a palavra viciado? Viciado. Pode ser. Viciado, né? Pelo rock, apaixonado por essa filosofia, por tudo que envolvia isso. Quando você via alguém passando, indo pra uma igreja, ou se alguém chegasse pra você e propusesse, por exemplo, um estudo da Bíblia, por que você diria que era, assim, praticamente impossível você se converter num momento daquele? Isso aconteceu. A minha tia começou a fazer um estudo bíblico com a minha mãe, durante um tempo, e eu ainda era bastante viciado em rock, e eu observava aquele estudo lá, achava meio estranho, assim. Duas pessoas sentadas estudando a Bíblia, né? Nunca vi uma coisa dessa. Porque eu meio que pensava assim, a Bíblia é um livro que quando você tem vontade, você vai lá e lê. Era esse o meu pensamento. Aí eu via duas pessoas estudando a Bíblia, eu sabia que dava pra estudar matemática, já vi a história, mas estudar a Bíblia, eu não tinha essa noção. Olha. E aí, a minha tia disse um dia que, olha, ela até comentou, acho que foi com a minha mãe, acho que todo mundo aqui pode se batizar logo, mas menos o Felipe. É mesmo? Eu acho que ela pensou isso, mas eu nem acho que ela pensou algo que, digamos assim, não fosse coerente. Observando como eu era e como é que eu agia, isso realmente fazia muito sentido. E eu até me lembro que no dia em que ela foi batizada, ela convidou a minha família a participar do batismo. Eu não fui, porque eu estava... Ela quem você disse? A minha tia. A sua tia, tá? A minha tia chegou a convidar, quando ela foi batizada na igreja Adventista no sétimo dia, ela chegou a convidar a minha família. E naquele domingo, foi um domingo, eu estava tocando bateria com os meus amigos. Olha. Então eu me lembro de ter ouvido, eu nem me interessei muito, assim, desprezei aquilo que mais tarde seria uma realidade para mim. Mas ali eu não tinha muita noção... Não fazia sentido para você. Não, não fazia muito sentido, eu não sentia necessidade daquilo ali. Para mim não era necessário aquilo. O que eu tinha na minha vida era suficiente. Embora, na verdade, eu não tivesse nada. Olha, que interessante. Só que eu achava que eu tinha muitas coisas, né? Que eu estava por cima, né? Entendi. O que foi que aconteceu, Felipe? Dentro desse contexto de impossibilidades e coerentes, né? Como a sua tia pensou que fosse impossível e ela tinha motivos para pensar aquilo. O que foi que aconteceu, então, que mudou sua filosofia de vida e te fez ter um encontro com Deus? Olha, eu senti... Eu fui convidado por ela para começar a ir frequentar uma igreja. Uma igreja que não era a mesma igreja que eu frequentava, que era a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Na cidade onde eu morava, isso era uma diferença muito grande. A igreja que eu frequentava era uma igreja histórica, popular na cidade, bem conhecida. A Igreja Adventista, em primeiro lugar, eu nem sabia que existia a Igreja Adventista. Eu nunca tinha ouvido falar, até 1993, eu nunca tinha ouvido falar da existência de uma igreja chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu fiquei conhecendo quando a minha tia disse que fazia parte dela. Ela convidou minha mãe, inicialmente. Minha mãe não foi algumas vezes, mas eu comecei a ir por curiosidade. O que me chamou a atenção foi a curiosidade. Como eu gostava de ler, sempre gostei de ler, de saber de algumas coisas que eu não conheço. No mínimo, por curiosidade eu vou. Por curiosidade, eu fui por curiosidade. Eu não fui diretamente por interesse. Eu digo que no começo eu não estava sentindo nada. Por necessidade? Não, não senti necessidade nenhuma. Eu não estava me sentindo com alguma carência, com alguma fragilidade. Não, eu fui lá porque eu queria saber o que é que eles falavam. Cheguei lá, vi um grupo bem pequeno, mas curioso, porque comecei a ouvir que eles falavam muito sobre a vida. Davam muitas explicações. Argumentavam muito. E isso me chamou a atenção. Aí comecei a assistir aos cultos de sábado. Não sabia muito bem como é que funcionava. Eu via que tinha um momento que eles se dividiam em grupos e sentavam para ler uma lição lá diferente. Que depois eu fiquei sabendo o que se chamava a lição da escola sabatina, enfim. Tinha um culto em que... Eu pensava, era estranho, porque na igreja de onde eu tinha vindo, era sempre o pastor que falava. Só. Com uma batina preta. Era isso. Ali eu comecei a ver pessoas, como eu, vamos dizer assim, falando de assuntos da Bíblia. Fiquei bastante curioso. Depois disso, eu acabei ganhando uma Bíblia. Olha. Eu tinha uma Bíblia que eu usava um pouco, usei durante um tempo nos cursos que a outra igreja dava. Mas deixei de lado, não usava. Acabei ganhando uma Bíblia assim, personalizada, com uma dedicatória. Aí eu disse, vou começar a dar uma lida, vou ler inclusive o que eles estão falando. Gente, que legal. Porque assim, eles falam de alguns assuntos e eu comecei a comparar, anotava alguma coisa. Mas era a minha maneira de encarar, mas ainda muito na curiosidade. Aí o que aconteceu? Eu adquiri cachumba, né? Olha isso. Eu fiquei doente, eu fiquei doente e acabei não podendo, durante uma semana, eu fiquei impossibilitado de ir à aula e tal. Eu não tinha nada para fazer em casa. Ou a não ser eu olhar a televisão. E eu comecei, mas eu me deu muita vontade de começar a ler a Bíblia. Gente, que coisa. Uma vontade assim, inexplicável. Quer dizer, seu encontro com Deus tem tudo a ver com uma cachumba. Tem tudo a ver com uma cachumba. Eu tive que parar, né? Porque eu sou uma pessoa muito inquieta. E eu acho que se Deus não tivesse feito isso, eu não teria parado. Eu não sou uma pessoa muito paciente, talvez de fazer um estudo bíblico normal, sentar. Agora eu já estou um pouco mais... Disciplinado. Disciplinado. Mas naquela época eu era mais, assim, ansioso e inquieto e tal. Então eu precisava parar. Eu parei na cachumba, comecei a ler, comecei a estudar da minha maneira, né? Comecei a ler alguns livros. E foi ali que eu acredito que foi ali que eu me converti. Olha só. Foi ali. Não foi na igreja, nem foi num programa e nem foi num estudo. Que interessante. Foi lendo a Bíblia naquela semana. E eu olhei para o meu quarto e olhei para a Bíblia e pensei assim... Tem alguma coisa errada. Gente! O que eu estou lendo aqui não tem a ver com o que está ao meu redor. Eu estou falando dos posters, estou falando dos CDs. Eu digo... Daquela filosofia toda. Tem alguma coisa errada. Eu estou... Uma das duas coisas vai ter que prevalecer aqui. Porque eu não posso... Eu estou lendo uma coisa aqui que não é o que eu estou vivendo. Ou que eu não acredito hoje, né? Então... Aí naquele dia, teve um dia que eu rasguei os posters. Olha isso! Eu tive que rasgar. Não, eu tive que rasgar. Não, mas o que eu acho muito interessante é como que... Num dia atrás... Nada de religião, de Bíblia interessava. Depois, uma semana para frente... Também a gente não pode limitar muito o tempo. Mas vamos supor um mês depois... Você imagina rasgando os seus posters porque aquilo não tinha mais valor para você? Não, eu comecei... Foi muito duro rasgar. Acredite ou não. Porque aquilo representava uma coisa que eu achava que era sólida. Um pedaço de você. Um pedaço. Eu rasguei porque se eu não rasgasse aquilo, eu não conseguiria dar um passo adiante, né? Eu não conseguiria avançar. Felipe, alguém chegou para você e falou assim... Felipe, você tem que rasgar esses posters aí porque vai fazer parte dessa igreja? Não. Inclusive, na igreja, eles nem sabiam que eu era tão aficionário. Eu não falava absolutamente nada. Nada. E até na igreja eu procurei usar algumas roupas. Eu não ia com roupas de banda para não... Para não... Com roupa de motivo de banda, de rock, para não chocar ninguém. Para não também... Eu não gosto... Sim, coerente com o lugar. Claro, né? Então, mas o que eu fiz foi totalmente eu com Deus. Depois meus pais viram o resultado e tal. Mas ficaram observando ainda o que estava acontecendo. Mas eu rasguei e comecei a me livrar dos meus CDs. Ah, e a coleção? Isso aí foi mais doloroso ainda porque... Não tanto pela questão financeira, mas porque aquilo eu acreditava que era o bem maior que eu tinha. Olha, Felipe, a sua coleção de LPs. Estou começando a me livrar. Quer dizer, Deus te ajudou a se livrar até da sua coleção de LPs. Sim, eu me lembro daquele texto de Atos, de algumas pessoas que praticavam a puxaria, que se converterem, que queimaram os livros. Foi essa a sensação que eu tive. Claro, eu não fui queimar porque eu achei que isso ia ficar meio estranho, eu colocar fogo lá no CD. Então eu peguei e me livrei deles. Eu acho até que alguns amigos lá ficaram com eles. Mas naquela época eu achava que o melhor que eu tinha era tirar aquilo da minha frente. Eu não queria mais me deparar com aquilo. E eu precisava romper com aquele conceito. Que interessante. E minha maneira de romper foi rasgando e me livrando dos CDs e dos DVDs também. Felipe, naquele momento, e hoje você olhando para trás, com que palavras você descreve o que Deus fez na sua vida? O que significou esse encontro com Deus para você? Deus mudou totalmente meus paradigmas, meus conceitos de vida. Deus me deu um outro objetivo. Eu estava indo para um lado completamente diferente. Eu não estava... Eu não sei se eu iria conseguir voltar para onde eu estou hoje. Eu estava indo para outro caminho. Deus mudou totalmente a minha rota. Mudou a rota abruptamente. Foi uma coisa assim... E teve que ser assim comigo. Deus teve que lidar comigo como eu entendo que seria o melhor. Porque se Deus fosse com muita calma comigo, eu acho que não ia dar certo, não. Teve que ser abrupto, porque eu entendi que eu precisava romper mesmo. Deus mudou completamente o meu conceito. Eu mudei o tipo de conceito que eu tinha. Que coisa... A filosofia de vida mudou. Impressionante. Mudou totalmente. Que coisa linda. Que história linda. A gente tem um momento de umas perguntas rapidinhas no nosso programa. Eu vou te falar uma palavra. E você me diz que vem à sua mente. O tempo. Ensino. Viver. Ter objetivos nobres. Sabedoria. Só de Deus. Beleza. Beleza é algo que a gente precisa estar com os olhos descobertos para enxergar. Felicidade. É Deus. Liberdade. Só na Bíblia. Perdão. Sempre. Uma música. O melhor lugar do mundo. Um pedido. Que Deus me ajude a ser um instrumento dele. Sempre. Em qualquer situação, em qualquer lugar. Um medo. De não estar fazendo a vontade de Deus. Casamento. Foi outra grande bênção na minha vida. Liberdade. Desculpa. Liberdade já falei. Envelhecer. É saber acumular todo esse conhecimento e utilizar para ajudar outros. Miquelas capítulo 6, versículo 8. Que diz assim. Que ele te declarou ao homem o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Felipe, que versículo lindo. A gente percebe que na sua vida você teve a coragem, a ousadia de experimentar esse verso, seguir realmente no caminho da justiça. Muito obrigada por compartilhar um pouquinho de você, da sua história e que essa história possa abençoar ainda muitas outras pessoas. E a gente termina o programa 180 graus, o ponto da virada, feliz por esse testemunho tão lindo. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até a próxima semana. E a próxima semana. E aí E aí